José de Souza estava no bairro Laranjeiras quando foi surpreendido por dois homens armados. De acordo com ele, o assalto aconteceu por volta das 19 horas de sábado, quando ele visitava um amigo. Deram voz de assalto e logo em seguida pediram para mim entrar dentro de casa. E eu entrei e eles saíram e evadiram do local com a minha moto. Daí então, não demorou muito para a polícia militar tomar conhecimento do roubo da motocicleta. Logo eu entrei em contato com o 190, falei com a guarnição e a moça falou que ia passar para toda a guarnição que estava atuando no núcleo Cidade Nova. E assim foi feito o procedimento, dei a descrição da moto, a placa e a descrição dos meliantes que se evadiram na moto. Aí logo começou as buscas. A motocicleta foi recuperada por esta guarnição da 26ª ISP por volta das 7 horas da manhã de domingo. De acordo com este sargento, sua guarnição estava próxima a um posto de combustível, quando avistou dois homens em uma motocicleta com as mesmas características da motocicleta de José. A gente já vinha aqui próximo do posto do Bolinha, quando avistei a moto passando em direção da Cidade Nova. E a gente saiu em perseguição e lá próximo, já para cada quilômetro 8 um pouco, eles abandonaram a moto. E caíram no mato e aí eu vi que era a moto que tinha sido roubada ontem. E a gente saiu em seguida. E aí